olá pessoal do youtube estou aqui mais uma vez no caprinho do amigo nino sítio de são miguel na divisão miguel e cacimbinha ele comprou mais uma cabra hoje na feira de jataoba aqui pra gente mostrar para o canal maravilhoso do campo e para o mundo o youtube que nino está criando cabra boa cabra de leite vou mandar um abraço aqui para o nosso amigo tico em ação e descobertas um abraço pra pedro florencio sempre dando uma força aos youtube estão começando mandar um abraço também pra nenê nossas coisas o amigo roger oliveira do canal nordeste vídeos e mandar um abraço tudo especial pra beto santo do canal lugares que eu ando está um pouco ventando aqui um pouco ventando e pode sair barulho aí no vídeo mas aqui o conteúdo é orgânico é a natureza vamos mostrar vamos se aproximando ali chegando aqui nas bairros encontramos aqui os cabritos aqui esses cabritos já apareceram em vídeo aqui no canal esses dois boé aprumou as mãos dele foi nino? foi aprumou a mãozinha vai deixar crescer né? se eu vender daqui uns tempos esse cabrito aqui ó um reprodutor bom né? essa a cabrita nasceu perfeita não foi rapaz a cabrita boa é? foi estão com dor de barriga muito leita a cabra né? é a cabra é boa de mais leita a largura a largura da cabrita tá aqui uns tempos vai ter um cabrita aqui pô a venda um reprodutor aí tá certo essa aqui é uma marchinha a cabritinha é morta já o cabrita deus queira que endureça a mão ele tá com a mão meio mola ainda é filho do que tu vendesse o pai deles foi o reprodutor do pai deles o pai dele era bom no ar aí aí os outros cabritos enjeitados estão ali tô comprando cabra de leite criando cabrito enjeitado tá certo ô nini essa essa cabra aqui ela já apareceu no vídeo inclusive tem muitos acessos no vídeo muita visualização eu pretendo vender essa cabra é se eu achar um qual o preço dessa cabra? que às vezes um inscrito pergunta o cara já diz se ele quiser vir buscar né o cara é 600 a pedido dela 600 conto tô pedindo né aí tá certo pedindo 600 mas tem um churinho né é tem um churinho ainda cabra bem novinha aí ó pode só um trate nela só um trate e ela chega a ser um 3 litros free eu vou vamos aqui na cabra sânia que a a estrela do vídeo hoje é essa cabra né comprar sem jataúba vamos olhar pra ela agora aqui os cabritos cabrito boé cabrito enjeitado tem mais cabrito enjeitado aqui né tava passado aqui nos cabritos enjeitados antes de nós mostrar a cabra fica aí até o final do vídeo você viu que é uma matriz perfeita uma matriz leiteira o Nino tinha dois maquinhos da outra vez que eu vim aqui cadê o outro? o outro morreu o rapaz morreu o outro deu uma dor de barriga nele aí 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 a matriz segunda cria segunda cria né é comprou hoje cabrito sangue primeira mesmo sangue leiteira de luxo mesmo né aí se ela mostra a cabeça aqui a cabrita olha muito boa a que você é do rolo você compra e vende essa aí tem preço tá venda não olha pro vídeo e diga aí quanto é a cabra mas se um inscrito interessar tem seu preço né tem e botar preço você tem acordo mais ele não sei se ele é dele aí tá certo vê se eu consigo ver a albrada dela tá cheinho tem um peito cheinho ela o cara que vendeu ela você garantiu quantos litros de leite nela gás dela 3 litros 3 litros essa aí 3 litros né essa aí a feira hoje tava primeira muita cabra leiteira é bonita a cabra ela é pequena que é nova também né é segunda cria ela tem uma razinha de 8 litros mais tarde né boa demais a cabra é então pessoal vocês eita que violência aqui então pessoal vocês se inscrevam no canal ative o sininho de notificação dê o seu like dê uma passadinha nos canais de nossos amigos aí que anunciaram no início do vídeo e vamos juntos vamos impulsionar e mostrar cada dia mais animais bonitos no canal maravilhas do campo essa cabra e essa cabrita é violenta ela pulou dessa altura quando ela tiver uma cabra aí aí tá planejando com essas cabritas aqui fazer um plantel de sangue de leiteira se Deus quiser se Deus quiser essa bonequinha aqui já tá tá seco já essa matriz essa daqui a boa é e a e a soninha aí se Deus quiser muito bom então pessoal se inscreva no canal faça comentários com o que achar da cabra de nina aí e vamos juntos canais maravilhas do campo mostrando sempre a natureza